Eu queria um quase igual aquele que você fez, que você levou para vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais daqueles. Parece que toda pintura que tem água, esses trens ficam bonitos. Tem como fazer nada quando é bom aí. Tem como fazer nada. 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 Você fala pra lá, que eu tô gravando aqui. E? Você fala com ela pra lá, que eu tô gravando aqui, eu vou quando Facebook nesse vídeo. Vamos que eu vou sempre prezar aqui, que eu tô fazendo e vendendo. E aí? 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 Não dá para não. Ele faz o desenho da senhora, se a senhora quiser. Hã? O desenho da senhora dá para fazer. A senhora vai fazer o senhor, né? Claro. Quando você começou a fazer isso, você fez curso? Prendeu por conta própria. É legal. O gelo fez seus palitos, ué. Tchau. Nossa, um show de bola, viu?